Barba em dia de chuva, toalha quente no rosto e vitamina no shampoo e no condicionador? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Bora! Esses dias eu soltei lá no Instagram uma pergunta pedindo as pessoas para deixarem suas dúvidas relacionadas à barba, qualquer outro aspecto que eu ia responder num vídeo aqui no canal. Inclusive eu queria agradecer a todo mundo que participou, foram várias perguntas, várias participações, eu achei muito bacana, obrigado a todo mundo. Inclusive eu vou ter que dividir esse vídeo aqui provavelmente em duas porque senão vai ficar muito extenso. Foram várias perguntas, vários aspectos, eu vou responder todas elas agora. A primeira pergunta é do Hermaco, meu amigo Jonathan, obrigado Jonathan. Dizem que tem barba que só desenvolve após os 30 anos, é verdade? Na verdade o que acontece é que ela pode ficar mais cheia depois dessa idade. Isso porque os bulbos capilares responsáveis pelo crescimento da barba se desenvolvem mais entre uns 20 e 30 anos. Esses bulbos vão produzir fios mais fortes, o que vai deixar sua barba mais cheia e mais volumosa. Mas obviamente você precisa fazer a sua parte, cuidando dos fios, da pele e da sua alimentação principalmente. E a próxima pergunta é do Thiago Johnville, posso usar condicionador todo dia na barba? No meu caso minha pele é bem oleosa. Bom, na sua situação especial não recomendo usar todos os dias. Recomendaria só usar dia sim, dia não ou três vezes na semana, justamente para você não contribuir com essa oleosidade. O condicionador vai ajudar a selar as cutículas do fio, deixando ele mais sedoso, mais liso. Porém, com essa questão da oleosidade é melhor você dar uma intercalada aí para não prejudicar. Próxima pergunta é do Marciel Borges. Eu usei minoxidil durante sete meses, agora já está com um ano e os pelos da minha bochecha caem. O que fazer? Em primeiro lugar, para esse tipo de tratamento o tempo mínimo é de um ano. Isso para os pelos poderem firmar, enfim, chegar ao seu potencial total aí de crescimento. O segundo é uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, o tratamento com minoxidil ele é contínuo, ele não pode ser interrompido. Porque se você interrompe, os pelos tendem a cair, principalmente na cabeça. Na barba, o que acontece é que muita gente usa, cresce a barba, ele para de usar e ele se mantém. Ou mantém boa parte dele. Isso porque a pessoa já tinha uma propensão a ter barba, ela tinha uma genética que favorecia, ela só queria preencher falha ou fortalecer. Mas em alguns casos, grande parte deles, quando você para o tratamento, os pelos tendem a cair. Então o tratamento tem que ser contínuo. A próxima pergunta é do Gabriel JHS. Como aparar o bigode para quando ele crescer de novo não ficar pinicando a boca? Na verdade o segredo aqui não está em como aparar, mas em como cuidar o seu bigode. O ideal é você usar sempre um balme e manter ele sempre escovado, penteado. Isso para você poder amolhecer os fios e poder domar eles, para eles sempre irem para o lado. E não ficar descendo aqui e espetando você. O balme vai ajudar a deixar eles bem macios e que vai diminuir bastante essa sensação de pinicar. A próxima pergunta é do Paulo Marques. Sua loja tem estoque físico? Bom, essa é uma pergunta que fazem bastante, principalmente lá no WhatsApp da loja. Para quem não sabe, nós temos uma loja oficial aqui do canal com vários produtos para cuidar. Com a barba, cabelo e bigode, produtos que falamos aqui a maioria das vezes. Enfim, todos os tipos de produtos para você cuidar da sua barba. E sim, todos os nossos produtos, sem exceção, nós temos em estoque. Eles estão aqui, envio imediato. Você comprou, dependendo do horário, ele vai ser enviado no mesmo dia ou no dia seguinte. Ah, inscrito no canal, tem cupom exclusivo. Tem um desconto especial. Vou deixar o cupom aqui para você faturar. A próxima pergunta é do W. Ulisses Freitas. Após o uso da toalha quente, os poros ficam abertos por quanto tempo? O que acontece? Tanto a toalha quente quanto a própria água quente diretamente, elas vão dilatar os seus poros para melhorar a circulação. Mas isso é um efeito muito rápido, um efeito temporário. Vai depender de vários aspectos. Se a cidade que você mora é muito fria, se você logo vai se expor a uma temperatura mais baixa, onde seus poros tendem a se fechar. Mas é um processo que leva alguns minutos, é o tempo suficiente para você fazer a aplicação do minoxidil ou do produto que você utilizar. Beleza? A pergunta é do Alan Montaigne. No tratamento com minoxidil, melhor tirar a barba toda para crescer junto? Não tem a menor necessidade, tá? Você tirar a barba não vai afetar em nada o seu tratamento. Não vai crescer mais rápido, não vai crescer mais devagar, não vai mudar absolutamente nada. Então, se você quer aparar, se você quer tirar para deixá-la crescer esteticamente mais certinha, ok, é com você. Mas se você já tem alguma barba e está só preenchendo falha, você tirar é meio que um contrassenso ali. Você está usando o produto para crescer, mas está tirando ao mesmo tempo. Então vai muito do momento, vai muito de como a sua barba está no início do seu tratamento. Lembrando só que não vai fazer diferença nenhuma no tratamento em si você tirar ela ou não. A próxima pergunta é do Demir Oliveira 222. Eu estou usando o Minoxidil Punch, daí queria que você me indicasse um shampoo tônico. Meus pelos são finos. Como você já está usando o produto na base de Minoxidil, eu vou recomendar a você um shampoo bomba à base de Minoxidil. Cara, que vai ser a dupla perfeita para você potencializar os seus resultados. Então, você vai usar o shampoo bomba, ele já vai agir de maneira periférica ali, dilatando a região. E aí você vem com o Minoxidil e aplica em cima, isso vai ajudar bastante, vai potencializar os seus resultados. Eu vou botar o link lá embaixo na descrição, beleza? Próxima pergunta é... O kit shampoo bomba mais Minoxidil resolve para ajuda na queda de cabelo ou no possível início de queda? Com o fato que isso é um kit perfeito para esse tipo de tratamento. Porém, é interessante você consultar um dermatologista para entender o fundo, a origem da sua calvície, da sua queda de cabelo. Ela pode ser emocional, pode ser alimentar, pode ser hormonal, genética, enfim. É bom você entender isso para você ser mais assertivo no seu tratamento. Pergunta interessante aqui do Adolfo Moretti. Qual seria a reação caso o barbeiro não tenha entendido e no final a barba ficou estranha? Cara, confesso que isso é uma coisa que aconteceu muito comigo, tá? Acontece até hoje. Você pedir uma coisa, você falar o que você quer, aí o cara fazer e no final, cara, está bem longe daquilo. E pior, ainda ficar ruim o trabalho. E aí vai depender muito do resultado final. Se o resultado final realmente ficou muito ruim, aquela coisa, tipo, sabe, inaceitável, cara, vale você dar um toque e falar, inclusive, sabe, tipo, né, ter o seu dinheiro de volta ou qualquer coisa do tipo. Bom, o que eu costumo fazer em situações como essa, tá? Eu vou analisar, olhei, não ficou bom, não ficou bom, eu vou pagar, vou embora e eu não volto mais. É tão simples quanto isso. Não adianta eu ficar brigando, não adianta eu reclamar. O máximo que vai acontecer é eu não pagar aquele serviço, tá? Mas aí é dor de cabeça, é estresse, enfim. Então eu prefiro, paguei, vou embora e aí vai ser um lugar que eu não vou voltar mais e um lugar que eu não vou recomendar. Simples assim. E a próxima pergunta é do William 12 Schick. Como lidar com a barba em dia de chuva para quem anda de moto? Bom, a barba realmente é um problema para quem anda de moto por dois motivos. Então essa questão realmente, né, da barba ficar exposta e a própria questão ali do capacete. Você usar um capacete fechado vai incomodar porque ele vai ficar pressionando a sua barba. Eu, como motociclista, particularmente gosto desses capacetes abertos, tá? Aqueles que tem a queixeira removível. É que aí eu tiro a queixeira, então eu fico com a barba livre aqui, desimpedida, então não tem problema nenhum. Mas com relação à barba vai depender do comprimento da sua barba. Se você tem a barba média, a curta, eu recomendo aquelas máscaras. Não é a balaclava não, mas é umas máscaras que você coloca aqui que ela fica desde aqui de cima do nariz e ela pega toda a sua boca e prende aqui atrás. Eu vou tentar botar uma foto aqui, eu tenho uma dessas, tá? Que ela consegue cobrir, envolver aqui toda a sua barba, inclusive nessa região. Então você protege ela do vento, de bicho, enfim, de poeira, esse tipo de coisa. Mas se a sua barba é mais longa e você não quer se preocupar em colocar nenhum aparato na frente dela para proteger e tudo mais, eu recomendo você usar o óleo de barba. Isso porque o óleo de barba tem uma função dupla. Ele, no caso da chuva, ele vai proteger e vai criar uma camada protetora, né? Repelindo a água, né? Porque ele não se mistura, então ele vai ajudar a repelir a água e ele vai servir também como um protetor para o vento, para os objetos que vão cair, enfim, para a sujeira, esse tipo de coisa, protegendo a sua barba nesse sentido. A próxima pergunta é do André RM98. Colocar vitamina dentro do shampoo e do condicionador dá bom? Olha, eu não recomendo você fazer isso, até porque a maioria dos shampoos e condicionadores já vem com vitaminas na sua composição. Então você fazer isso meio que a esmo, jogar ali uma quantidade aleatória, uma vitamina qualquer, achando que você está contribuindo, você pode alterar quimicamente o produto, né? E acaba, de repente, estragando ou criando uma situação não muito favorável e o produto perde a sua eficácia. Essas foram algumas das perguntas que deixaram para mim lá no Instagram. Agradeço a todo mundo que participou. Infelizmente, o vídeo vai ficar muito longo e eu vou ter que dividir, então eu vou fazer um próximo vídeo continuando com as outras perguntas que fizeram. Então fica tranquilo se ainda não respondi a sua pergunta. Dá aquele seu like bacana se você curtiu esse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquela força para o seu amigo, a gente quer atingir os 100 mil inscritos. A gente está pertinho de aumentar ainda mais essa comunidade. Tá joia? Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo.